e aí e começando mais um vídeo já deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho se inscreve no canal é vamos lá se inscreve aí talvez você não é inscrito ainda veio se você tá inscrito no canal me segue no Instagram tá ligado tô botando as fotos direto lá no Instagram vai lá vai lá dá uma curtidinha lá é nós que é o seguinte eu tava aqui passando aqui do lado do botão a foto calma aí vamos botar uma olhada no Instagram vamos ver idoso olha a posição que merda é essa cara o que que ele escreveu se um dia a velocidade me matar saiba que eu morri tentando frear cara parece um idoso se agachando velho cara que frase de idiota mano só pode ser esse idiota não tem como não velho qual é do grama e aí o fotógrafo fala aí você viu Zé não 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 Zé você viu a ponta de velocidade Zé eu comentei lá depois você dá uma olhada Zé não mano não 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 Zé eu juro mano que eu achava que nós era amigo mano só tem hora que eu questiono isso tá ligado tem hora que eu falo e falo mano será velho será que a gente tá fazendo certo será que isso é amizade eu só comentei cara aí você tá onde pode crer mano ô mano eu tô começando carro e vim em frente um hospital antigo perto da praça lá em cima tem um negócio pra te falar aí fi tem um negócio pra te falar cara ver se você começar a zoar começa a continuar me zoando o seu arrombado você vai ver tô chegando aí calma aí seu idoso vambora aqui tá ligado tá ajoelhou tá ajoelhou tem que ir na vergonha pode crer aí rui vinha quem sabe que com você não acontece alguma coisa tá ligado é isso é isso ela tá zerada então agora se liga se liga se liga se liga se liga ó já deu uma avançada 50% tá legal legal ontem ontem à noite vou lá na casa lá com ela aí conta já você quer que o dedo do detalhe para o detalhe ou não vai caralho vai caralho vai caralho ela vira e falou ai creminha foi ali ela fala não vai caralho vai caralho vai caralho vai caralho vai ver se você me ajuda a achar onde que fez a cirurgia aí tá ligado tirou a roupa lá comecei a examinar tá ligado e aí ela meio que dá uma olhada ver se meus peitos aqui tá que é normal a gente começa a dar uma palpada nos peitos tá ligado aí depois na parte de baixo também pra ver se é a parada ali embaixo tá ligado viuzinho viuzinho isso aí foi o cara acabou quando com a voz de megafone que porra é você pegou seu megafone aí ouve sim peguei zé pera aí voltei zé aí vamos lá vamos lá continua zé aí começou mais a checar o corpo lá tá ligado se tocou no peito dela zé tudo caralho tem que colocar a mão e botar a mão e tudo pra checar onde que tá ligado tá ligado mas eu acho que alguém tá mais avançado que você agora eu também tenho que contar uma parada pra ele tá ligado na barriga a gente terminou o jogo né mano não tinha brigado tá ligado ninguém percebeu né mano ninguém percebeu tá ligado né ninguém percebeu aí tava bem puta tá ligado mano aí tá ligado mina quando fica puta mano fica puta tá ligado então ela mano tava andando eu falei pô mano que que eu faço aí tá ligado dá uma melhorada ainda situation aí da da parada mano você tá ligado a garagem do estádio ali tem uma moitinha ali do lado zé ah não eu vi isso aí eu só acordei no outro dia zé sem perder nada tá ligado zé eita pô aí sim cara não me agarrou irmão só arrancar roupa aí e o tá ligado zé então tu já foi então ela tava meio agressiva né então eu não lembro de muita coisa não entendeu zé botou o saco na cara não 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 eu entendi já tá bom tá ótimo já tá bom de detalhe é igual quando a pessoa a batata não lembra tá ligado tá ligado então começou legal grava aí entendeu zé aí ficou a dúvida eu tenho que encontrar com ela e perguntar se rolou tá ligado assim pode ser meu deus oi vamos dar um rolê de avião ela vai falar falar claro eu vou dizer que você quiser minha ruizinha ela vai falar desse jeito que ela fala de gente fala fala assim eu já é para eles vão não mas falta 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 risadinho de combi como é que é é isso é isso é nossa ai pai ruim você tá me fazendo rir agora sim agora sim agora sim ela fala desse jeito você sabe né grama tô ligado fala desse jeito aí ela vai falar assim eu também tô com fome parece uma foca velho aí vai fazer isso é porque é difícil evitar ela tá ligado mas é também parece tá apontando essa arma aí carai quer morrer carai cara tá metendo no louco aí toda rampada e aí você tá suave ou não mano tranquilo rapaz tá cara parece um idiota velho cara é muito boa velho olha esse mano aqui de branco parece o que para vocês parece mano que parece um surfista dos anos 80 mano farsado de polícia exato de polícia e aí foi uma coisa da hora não foi não o que que foi o que é que o grama tava vencendo aí eu falei não não pode ser mas eu não uso máscara para esconder a minha cara não pô tá de bom dá até porque não pode né se eu te ver na rua tem que gritar papai eu perdi a visibilidade não lembro como foi zé você tem que me ajudar zé eu vou te ajudar com o que você é doido arrombado porque ela foi agressiva ela bateu na minha cabeça ela bateu na minha cabeça verdade que eu tava de atropelar velho mas é a gente não morreu ainda eu não sei porque aquela bala não terminou o serviço tá ligado por que você por que que você erra assim irmão e aí eu me derrubar o seu arrombado eu tô batendo uns cara e caiu zé olha a minha bota arrombado vai lá velho caralho demorou uma hora para cair zé te dou 25 mil se tu ficar ali trocando ideia com a de cabelo azul nem fudendo não vale a pena zé a última vez foi doloroso pra caralho zé você não tem ideia você tá ligado como é que é a parada zé por isso você vai aposar 500 mil e eu não vou zé mas que vai tá ligado você chega lá agora se eu vou eu tô fudido zé mano não caralho sagrados como é que cês tão aí mano cê tá suave todo mundo aí mano vamo trocar ideia aqui mano zero dois da quebrada aí mano salvado é abençoado é isso mano tranquilo aí irmão tranquilo não sei se eu falar com o zero um aí pode crer mano na ausência dela já tá o zero dois tá ligado zé ah então pra ela é você é lógica aí pode adiantar o assunto aí consagro então já paga meu salário aí já pode crer mano quanto que eu tô te devendo aí mano aqui não tem isso não 800 mil então mano cê tá precisando aí mano ué mano tá ligado zé tá ligado zé é isso caralho ué mano não calhoteiro não zé primeiro que salário dos vagabundo aí nem deve ser isso tá ligado 800 mil tá ligado 800 mil nem os donos tá recebendo isso não 800 mil vai ser um total carregado então vai dar visão aí mano por que cê me deu um paraqueles salve zé confia zé confia zé que dia que eu já te meti alguma furada zé não responde caralho várias porra então não seguinte não vai roubar caixinha quando eles ir atrás cê deixa comigo que eu sou o pai das fugas tá ligado hahaha você é o pai dos bebês eu sou o pai das fugas hahaha tá ligado zé hahaha aí pode dizer que o que deu lá mano com o seu filho por que pô sei lá porra bicho nem tá mais aí não mano mano de doido mano cê vai dar um playstation pra ele tirar pra cá do caralho vambora lá fazer o negócio ai aaa vai usar a minha moto vou zé deixa eu trocar de roupa zé tá vamo lá em cima vamo em cima tá deixa essa marcação aí tá seguinte mano hum nó vai roubar certo quando eles vier eu vou dar fuga certo quando eu der a fuga cê tem que ficar esperto hum o que que é ficar esperto hum abrir esse paraqueles o mais rápido cê consegue só isso só isso só isso deixa comigo então demorou então passou tá vindo moto tá vindo tudo vamos ver calma mas já dá uma brincadeira carai não dá uma brincadeira deixa eu reunir mais deixa eu reunir mais carai se não é um bicho doido carai fica rodeando aqui fica rodeando não não fica rodeando carai mas é bicho solto aqui fica ruim pra vir no carro deixa eu vir mais é isso é isso só ficar de boa só pra gente não bater de frente fica aqui perto central mais fica mais perto central pra vir mais isso aqui mano vambora polícia segue nós eu quero ver essa fuga essa fuga eu quero ver eles não querem eles não querem eles não querem tem mais ai olha ai olha ai olha ai olha ai tem mais ai olha ai ali já foi mano ali já foi mano ai calma 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 como assim ai não quebra irmão é uma cancela tá ligado é muito mula vai quebrar a moto calma mano o que cadê os cara você quer mais você quer que eu reuniu mais vai bater de frente o cara da moto ahhh ahhhh ahhh vambora vamos fugir no poeibesa será oi olha ai irmão eles não vai dar conta não heim ahhh 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 ahhhh ahhh 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 Não pede o lugar aí, polícia, pelo amor de Deus, vamos na moral aí, esse polícia vai ficar revoltado comigo, tá? Ele vai ficar revoltado comigo, tá? Só decora o rosto dele, tá? Que vai ficar puto! Eu já sei quem é que tá naquela barca já. Já é conhecido, já. Já é, já é. Já, fumei no ligeiro com os porvados, calma irmão, calma irmão. Tá dando tiro o que só, filho? Por que ele tirou não? Não vai pra favela não. Não xinga a mãe dele se ele metesse a bala de novo. Não, não vai pra favela não, polícia, calma. Tá suave, irmão, calma, parei, parei, calma, parei. Que que é, caralho? Aí não, tá legal? Aí não, Zé. Vai, grama, prepara a grama. Bill! Eu consegui. Não sei como eu consegui, cadê o Bill? Como que eu consegui isso, cara? Acho que eu ia morrer, velho. Que que você fez, arrumado? Vai, grama! Que que tu fez, cara? Meu Deus, velho. Cheguei, cheguei. Cheguei, Zé. Mas Zé, você conseguiu abrir? Eu consegui, mas como é que... Mano, que salto horroroso que você deu, velho. Foi salto, mas sabe o que que era, irmão? Quando eu tenho esse dinheiro, uma moto mais rápida, tá ligado? Vamos fazer uma moto mais rápida. Meu Deus, cara, quase que deu medo. Olha o policial lá, ele tava olhando nós, tá? Então vai, então vai, saque, saque. Corre. Corre, corre, caralho. Corre. Meu Deus! Corre, Bill. Corre, caralho, corre. Socorre, socorre. Socorre, socorre. Corre, grama! Vai, vai, vai. O cara tava lá e se procurando nós, velho. Cara, que porra de fuga é essa, cara? Caralho, ele tá atrás de nós, viu? Corre! Eu tô chamando ele de Bill toda hora, eu tô caguetando ele, esse idiota. Quem mandou ele dar essa ideia de idiota também? Ai, sai! 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 Não dá pra subir! Ai! Seu lixo! Fica usando o taser lixo! Vem normal! Vem nada não. Ele se escondeu no meio da moita, eu vi, não queria caguetar ele, velho. Tá lá, linda, viatrona da rua, tá lá? Muito fácil, porra, muito fácil. Fácil, tá na mão, filho. Tá na mão porque eu deixei, caralho. Deixou. Vai tentar achar agora o outro lá, cadê que tu acha? Ainda não. É. Tamanho da cabeça desse moleque aí, como é que vai tirar a máscara por ele? Não é, pô. Bota a mão aqui na outra de baixo pra ver como é que é. Se uma é grande, compensa a outra, né? Pode ser. Você viu já, né? Você reparou, né? O que que você tá de legal aí, filho? Não tem nada. Tipo assim, você viu aquele salto ali, velho? Que salto? É. Caralho, doidão. Essa eu não entendi não, filho. Ainda bem que tinha paraquedas. Que que você tem de legal, filho? Tem nada não, porra. Vou te revistar aqui então. Licença. Tem pinzinho sujo. Tem nada não, né, filho? Tem não, doutor. Pode crer. E essa moto ali é roubada? É nossa. É nossa não. Não é minha? Não, não é minha, caralho. Ah, tem dois dinheiros diferentes aqui, né? É, porque um é dinheiro argentino, que tá mais barato. Aí eu comprei bastante. Ah, dinheiro argentino. Todo visualmente é o que você. Ah, vou viajar para a Argentina. Pô, 17 anos tá fazendo merda já? Ah, caralho. 17 anos tem merda. Pô, tem que ter emoção na vida, caralho. Tá achando e tem moto? É lógico, pô. Tinha moto, tá, filho? Não tinha. Mas essa moto não pega de novo, tá de boa. É, cê que acha. Olha, cê tem 8 mil de moto, é boa que aumenta, né? Já peguei tanto carro naquele lugar lá da Civil, como eu vou pegar minha moto? Pega se eu colocar esse documento aqui de volta. Já pegou tanto carro lá? Nada, nada, nada. Tá certo. Parabéns. Fala mais, filho. Acabou de se entregar aí, filho. Parabéns. A pena que ele poderia pegar aí, a gente coloca ele de serviço comunitário para varrer o hospital inteiro e limpar o hospital inteiro lá, entendeu? Bicho, eu vou fazer as cálculas da final dele. Eu vou te salvar, meu mano, eu vou te salvar. Meu Deus, véi. Que bicho doido é esse, véi? Cara, eu troquei dentro com a moto. Cê sabe que agora cê vai pedir QRR para te levar lá no presídio, né? É o quê? Cê sabe que agora não vai pedir QRR para te levar lá no presídio, né? Que presídio, filho? Libera ele aí, mano. Libera ele aí. Ué? É por causa desse idiota? É. É por causa desse idiota de QRR? Tá de sacanagem, né? Ah, não. Os caras vão me levar para o hospital, mano. Ficar limpando o hospital, véi. Que merda. Já varreu alguma vez na sua vida? Já, já. Mas se eu falar eu vou ser preso. Tá certo. Tô em prática agora, viu? Com suas habilidades aí, gente. Sim, sim, sim. Tranquilo? Eu só gosto de limpar minha namorada quando ela se machuca. Ah, é? Sim. Eu passo pano nela. Tá certo. Vamos ver agora se você passa pano direitinho, então. Pode pôr o menino para fazer aí, que ele vai estar em pleno dos portos senhores aí, tá? Vou estar assim. Entendi, entendi, filho. A gente vai estar acompanhando aqui para evitar a fuga dele. E... Pode, vai limpar isso aqui, ó. Pode começar por aí já. Pode começar por aí também, tá bom? Pode começar por aí também, tá bom? Pode começar por aí. Pode começar por aí também, tá bom? Pode começar por aí também. Ó o pé, ó o pé, hein. Tá louco. Pra cá, filho. Pra cá, né? Pra chegar perto da porta não, tá? Correto, correto. É que eu não sei limpar direito não, doutor. Ah, se vira. Entendi, entendi. Próximo das portas não, filho. É no meio, tá? Entendi, entendi. Vai ficar sujo ali se eu não limpar lá. Não tem problema não. dinário? Ah, não, véi. Que desgrama. Tô tendo que limpar, o o caras não sai do interno, véi. Você tá meio sujo! Se eu passar por aqui o onde o senhor limpou, você pode passar? Eu não lembro de você, mas sei lá na praça um dia, chegou pra mim aí, me zoando? Sim, sim. Dezessete! Ah, tu não é policial, não. Taro, Taro! Taro, Taro... Quer saber, essa... Ó o pé aí, ó o pé. Os caras vão ficar atrás de mim até quando, mano? Diga onde você vai, eu vou varrendo. Diga onde você vai, eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Parece que eu já fiz alguém ficar varrendo, varrendo. Oi, menininha, eu sou seu fã. Posso dar uma palavra aí com os senhores? Pastor agora, porra. Fala com... Sou, sou pastor, porra. Sou pastor. Então fala aí. Fala com o delegado lá, fala com o delegado ali. Fala com o delegado ali. Caralho, que negócio sujo, velho. É bom que você vai limpar agora, né? Eu tô limpando, cara. Tá vendo? É, tô. Tô falando que tá limpando. Ah, isso, cara. Mano, é o que eu vou dar fuga nesse cara daqui a pouco, tio. Essa marca vai ficar na rua, mano. Porque eu vou brincar com eles de moto, irmão. Vou acumular 30 e vou dar fuga neles ainda, você vai ver. Se a gente pegar esse amiguinho dele na pista aí, ele vai limpar banheiro, viu? Eu aguento ele pra você agora. Já aguento ele pra você agora. Ele vai limpar banheiro. Então vai, pode estar nele, cara. Você vai botar ele pra limpar banheiro? Vai botar? Vamos botar. Vai botar ele pra limpar banheiro? Aguenta ele agora. Manda ele vir aqui no hospital agora. Aí, Bill. Te recomendo, mano. Vem pra cá pro hospital. Chega aí. Chega aí. Chega aqui no hospital aqui, velho. Maneiro. Vai ter uma paradinha pra você aqui. Chega aí. Acho que ele vem. Eu acho que ele vem. Ele vai vir. Ele vai vir. Poupou esse moleque pra limpar banheiro. Bota. Limpa todos. Todos. Você vai querer ver ele limpando? Só pelo trabalho que ele deu. Eu quero. Vai querer ver ele limpando? Se ele vir aqui, eu quero. Tu fez eu limpar o hospital, seu arrombado. Tá me devendo, velho. Mas é, deixa eu mandar a visão pra você. Tá me devendo pra caralho, velho. Mas é muito, tá? Mas é, deixa eu mandar a visão, Zé. Você vai falar que o resgate não foi quase vencediça. Ah, foi o caralho. Você não fez porra nenhuma. Só entrou lá dentro duas vezes, idiota. Eu grantei com os policiais lá fora e fiz eles virem atrás. Quando eles vieram atrás, eu dei fuga. Quando eu dei a fuga, eu voltei e falei, e é isso, mano? O grama, liberta. O grama vai cantar. Como é que tá mascarado aí, caralho? A gente tá tirando uma foto, fazendo tipo um clipe. Pode crer, pode crer. É, a gente foi fazer uma fuga que ele inventou. Ah, ele conseguiu, mas eu não. É bom, né? Quando eu ando sozinho. Mas agora eu quero o troco. Vou usar essa moto aqui e vou fazer aqueles bichos danados agora. Entendi. Essa moto tá andando demais, Zé. Vai, vai. Agora eu quero ver. Vai. Ela vai ter que cantar. É o brilho do seu olhar. Que me leva à loucura. Pode ser minha cura. Essa pele de amar. Faz o que quer de mim. Faz um bem. Faz um mal. Nosso amor será sempre um brilho de cristal. Que sim, caralho. Agora tu deu mesmo. Canta pra caralho. Tu viu? Aí sim, tem que cantar mais agora, tá ligado? Que essa aí você cantou pra caralho. O Zé. O Zé. Você é ladrão pra caralho. Que condição militar. Me leva, mano. Foi mal, Zé? Foi mal, Zé? Você ser preso. Foi mal, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Deixou o que você pegou. Tá ligado, Zé? Você perfeita, você pega. Tentou resgatar. Tentou resgatar o caralho. Tinha três grades que você passar com a moto, pô. Lá dentro da civil. Só que ele não pulou a grade pra fugir hoje. Ela conhece como é a grade lá. De nada, claro. E ele já tá acostumado. Tô rezando pra gente pegar, mano. Será que vai botar você pra limpar banheiro, filho? Tá ferrado. Tá bom, Zé? Você que deu a ideia, Zé? Você trouxe, mano. Eu que deu a ideia, Zé? Sou trouxa. Foi eu, né? Agora tá... Vem, 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 vem. Mas eu acho que não é você, não. Mano, eu roubando na cara deles. É, meu Deus. Você pegou o dedo pro cara. Agora ele vem atrás de nós. Foi pro outro. Agora foi pro outro. Meu Deus. Foi pro outro. Agora foi pra frente, pô. Eita, pô. Os caras no Drift. Vai te Drift. E faz o Drift. Que ruim, ó. Ih, tá vendo? Nossa senhora, que cara horrível. Cada vez mais ficar longe. Meu Deus. Ai. Ai. Cadê você? Aí tá vazando gasolina. Que sorte. Que sorte. Sabe? Tá vazando gasolina. Isso daí é karma. Karma. Meu Deus. Só some. Que sorte que eu tinha dado muita olé nele, véi. Meu Deus. Tô muito machucada. Calma, calma, calma. Isso é karma. A gente sempre passa ali e quebra aquele negócio. Por que que aquele trouxe bateu e ficou, véi? Mano, eles iam esculhambar, gente. Nossa senhora, véi. Nossa senhora. Ainda bem que eles subiram e morriam em vez de virem atrás, véi. Pode ver. O menor se escondemos porque a gente tava dando fuga e o menor é bracinho e... É bracinho. Coitado. Se não fosse por mim eu ia ser do pego, carai. Fuga pé, fuga pé, véi. Ah, ela foi pega de novo, mano. Ah, precisa que você saia do pega. Vem, vem. Vem. Vem, vem. Levanta. Ai, ai, ai. Levanta. Vem, vem. Rápido, rápido. Socorro. Rápido. Ai, 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 ai. Vem, vem. Ai, ai. Rápido, rápido, rápido. Ai, tô toda doída. Vem, vem. Vem comigo, vem comigo. Não para, hein. Não para, carai. Ele já me acertou doido. Então vem, não para, não para. Vem. Rápido. Rápido, rápido. Vem. Vou pegar a moto dele. Vou pegar a moto dele. Vem. Não vai dar, não vai dar. Confia. Vem comigo, vem comigo. Vem, vem. Vem, vem logo. Vem. Vem. Rápido, vem viatura. Vem, 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 vem. Rápido. Vem. Para de tirar isso em mim da Choque. Seu trouxa. Ai, ai, ai. Para, para. Vem. Ai, 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 ai. Ah, não, velho. Desgramado. Trouxa. Vai, levanta a mão, vai. Levanta a mão. Vai, dar a mão, dar a mão. Dar a mão. Já o gema logo aí hoje. Carai. Meu soco eu colei, meu soco eu colei. Colei. Colei, carai. Vai, acompanha aí. Esse lugar aí é muito bem falado. Tem as pessoas que falam muito bem desse lugar aí. Eu acho que a sua excelentíssima conhece bastante lá também. Sim. Agora vai apresentar tudo lá dentro. Tem que ver como é que é, né? Morar, comer e beber de graça, carai. Ué. Isso aqui não gosta, porra. Ainda mais agora com esse tanto de multa. Eu vou ficar ali por um bom tempo. Ah, aleluia. Oi, vida. Ah, aleluia. Ah, então me apresenta esse lugar aqui primeiro, carai. Onde que é cada lugar aqui? Vai lá. Ó. Ah. Ah, tu que tava treinando, ó. Ah. Ali tem um bom espaço, ó, pra tu manter os músculos. Ah, isso, carai. Viu? Pô, eu tô falando aqui, é da hora, pô. Tem tudo. Carai. Por isso você não sai daqui, né? Aqui, ó. Arquibancada, pra ver o pessoal bater um basquete. Exato. Né? Toque, pô. Carai. Tá vendo porque que eu gosto, carai? Por que que você parou de vir pra cá? Porque eles não me trazem mais, cara. Eu gosto. Aí, ó, tu pode subir lá, ver as estrelas. É romântico, pô. Aquelas caixas ali, ó, tu consegue trabalhar pra esse sistema falido. Não trabalho pra eles, não. E eles diminuíram a pena. Não recomendo. Não, não recomendo isso, não. Essas portinhas, onde o véio, o carcereiro que é esquizofrênico já. Tô ligado. Traz nosso Hang Pie, então ele sempre perde a chave, acho que ele tem os bolsos durados. Por aqui? Por aqui? Não, nessas pequenas. Deixa eu ver. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vai tá aqui. Tá aí, tá aí? Vai tá, vai tá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, tá brilhando, tá aí mesmo, tá aí mesmo, tá brilhando. Ó, ó. Tá aí, tá aí. Tá de trás aí, carai. Porra, tá de todo? Tá na luz, porra. Deixa eu ver. Peraí, tirar essa areia. Não, não, não. Agora areia, areia brilha também. Pera. Achei, 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 achei. Bora, bora, bora. Agora vão. Bora, bora. Agora vai dar, agora vai dar pausar. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Aí, vambora, vambora. Aí, vem. Vambora, vambora. Aí, vem. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Caiu perto os mula. Vamo, vamo. Vem, gente. Vamo mula, vamo mula. Entra logo, carai. Vamo, vamo. Vai, carai. Bora, moleque burro. Entra, moleque mula. Meu Deus do céu, cara. Vamo morra, meia hora, carai. Vamo morra, meia hora, carai. Boa, boa, boa. Bora, bora. Bora, bora. Agora sim. Eita, eita, bora. Eita, bora, 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 bora. Nossa, agora fica mais emocionante. Vai ser emocionante. Vambora. Vambora. Olha o Fuga perfeito. Vai, 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 vai. Um vem com nós, um vem com nós, um vem com nós. Um entra aí, porra. Vai, vai, leva ela, leva ela. Entra aí. É emoção, é emoção. Como é que é, não é isso? Não, carai. Vambora. Pô, a fuga seria muito fácil. Foi de propósito, fez, né? É lógico, carai. Tudo pensado, porra. Ali a gente pode esconder lá, ó. Vamo, 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 vamo. Nossa, fugiu mais. Meu Deus do céu. Bora que foca neles. Vigi, carai. Vida achar nós aqui. Aqui não acha mais nunca, porra. Esse aviãozão. Então, porra. Nunca vem aqui. Carai, que lugar da hora. Nunca vem aqui, mano. Tá vendo? Só leva em rolê top, carai. Não tem rolê ruim não, porra. Vida, tu cabotou o Corsa, cara. Ah, que carro horroroso, porra. Seria o plano perfeito a gente botar fogo naquele lado. Ou tem o plano B também, né? Qual? A gente parar de roubar e parar de ir lá. Não, jamais. Ah, mas o plano B errado, né? Ui, tá pensando em virar polícia? Depende se pagar bem. Ah, tu tá de sacanagem. Ué, um milhão por mês. Não quero. Cinco. Não. Dez. Não. Preciso comer alguma coisa. Ai, que susto. Achei que tinha polícia aqui. Tá vendo aí? Ué, ué, ué. É do crime tem medinho? É do crime tem medinho? É do crime tem medinho? Desarmada. De laranja. Desarmada. Parecendo um farolete, não vou ter medo, porra. Tá com medinho já, carai. Tô começando a desconfiar que tu quer o coxa infiltrado com esses teus papão aí. Será? Será? Fala aí, fala. Por que que você acha que sou eu? Vai, vai. Por quê? Por quê? Ah, porque tu vem com esses papo de pagando bem. Tu é coxa. Tu desenrola pra carai com a polícia. Sei lá. Tá no mínimo esquisito essa tua conduta aí. Tá esquisito isso aí? É, tu é meu namorado. Eu tô sempre presa. Ué, ué, ué. Isso é culpa minha? Ah, quando vê tu tá querendo me ir. Me deixa lá pra sempre, porra. E tá usando desculpa de ser meu namorado só pra me cair a casa. Hum, é. Tem um ponto, é. Tá vendo? Tem um ponto. Mas eu tenho outro. Seria um plot twist incrível. Tu coxa. E agora e se for tu coxa? E se tu for a coxa? E se você for a coxa? Ah, tu tá de sacanagem agora. Olha só. Olha como é que você vai ser refutada rápida. Eu tô comentando deles, véi. Olha como é que você vai ser refutada rápida. Tu me viu matando a polícia agora. Eu nunca te vi matando um. E aí? E aí? Ah, tu tem um ponto. Hã? É, vida. É. Exato. E tu tomou tiro lá na quebrada e a polícia te salvou. Lógico. Mas me atirou. Se fosse a polícia eles não iam me atirar. Ah, mas se der um tiro só de raspão. E aí? De raspão. Foi o que chegou no meu ouvido. De raspão. O civil chegou e falou. É, tomou tiro de raspão. É. Tão de raspão que eu desmaiei. Quase que eu fui a óbito. Não sei não. Você tem cara de civil, caralho. Dá uma arma então que eu vou sentar uma bala na cara do coxa. Duvido, duvido. Lá na civil tu vai passar de carro. O que tiver de bobeira eu vou só lhe dar um tirambaço e a gente consegue. Ah, aí você vai bater o radinho, ó. Fica vazio aí. Não, a gente vai lá até achar um lá de bobeira comendo um lanche lá na porta. Bem suave. Tá bom. Eu vou mandar olhar no olho dele e vou dizer, é tu que me prende, né? Toma. Tranquilo. Sangue frio, sanguinária. Quero ver, feio. Louca, vendida. Bravo. Aham. Tem nem como, véi. Dois trouxas desde aqui e ele era policial, véi. Pô, posso te dizer que a gente daria uma ótima dupla na polícia? Ah, isso eu tenho certeza, fi. Aquele policial odiado na cidade? Qual? Tipo, o moleque tá andando na contramão e ele é parado e toma multa? Tô ligado, tô ligado. É isso. Tipo, um guardia de trânsito puto, né? Não, teu cu. Policial bravo. Para. Pô, eu quero botar de azulzinho, carai. Pô, eu quero botar de azulzinho, carai. Pô, carai, dá as multa, porra. Atravessou errado, já era, toma. Eu quero andar de coldre com o pistolão aqui, fuzil na mão. Ah, sim, carai. Ah, tá ligado. O pistolão você já tem, já, carai. O teu, né? Então, pronto, carai. Imagina eu andando aqui, ó, com o fuzil assim, ó. Aí, ó. Olha o estilo, olha o estilo. Parado, vagabundo. Mão na cabeça e coça na parede. Vai. Bora, vagabundo. Vai, vai. Bora. Quer roubar, malandro? Quer roubar, vagabundo? É minha vida, carai. Se eu não roubar, como é que você vai trabalhar, carai? Tô fazendo o que aqui, porra? Tô roubando, carai. Você não pegou roubando? É bandido, então? É bandido no bagulho? Sou bandido, sou bandido, sou bandido. Tá ligado que tu tá preso, né, menor? Por quê? Que que eu roubei? Que que eu roubei? Meu coração. Agora eu quero um beijo depois dessa. Caralho. Tá igual o cara do exército, porra? Sim. Aí, ó. Vai cair. Tive um treinamento um dia, quase que eu fui da polícia. Você quase foi da polícia. Qual é civil? Dá um papo. Dá um papo. Vai. Quase fui. Sim. Ai. O que? Não consigo parar. Vou pra dentro do avião, socorro. Ai, cara, achei que você ia entrar no avião, velho. Um carro, um carro. Vai, vai. Aonde? É polícia, é polícia. Desce. Desce. Fica na moita, moita. Cinta uma música aí, vai lá. Puxa uma música. Calma. Eu só consigo pensar naquela que eu cantei antes. Você só sabe uma música? Não, porque eu tô escutando muito ela. Então canta ela. Então? Outra? Não, é. Você falou que eu só sabia essa, carai. Não, falei que eu só consigo pensar nessa. Ah, então canta ela. Ah, quem me der ao menos uma vez poder te abraçar e te beijar. Vem pra mim. Desce o brilho desse olhar. Que ilumina minha vida, triste vida. Sem você não sou ninguém. Vem cá, me dá. Me dá você, meu bem. Vai! Porque ando tão sozinho, precisando de carinho. Juro por Deus, jamais amei assim. É desejo demais. Vem trazer minha pai. Abre o seu coração. Vem pra mim, Tonhão. Vem! Vem! Me desanar. E me leva à loucura. Pode ser minha cura. Essa febre de amar. Faz o que quer de mim. Faz o bem. Faz o mal. Nossa amor será sempre assim. Um brilho de cristal. Aí. Caralho. Caralho. Aí sim. Porra. Caralho. Agora só tem que aprender outra. Tá ligado? Sim. Não precisa disputar outra. Com essa merda o dia todo. Que ódio. Gente. Vão arriscar ou não vai, cara? Nessa loja de roupa? Ah, vamo que a gente é vida louca. Boa. Vai, vai. Caralho. Se for pra ser preso, vai só tu, porra. Tu que tá de laranja. Que? Que? Vou chocar. O certo seria... É... Eu correr pra um lado e tu pro outro. Tá ligado? Não. Por que tu quer ficar laranja mesmo? Veio que você vai... Veio que você atrai polícia. Sei lá. Brincadeira, brincadeira. Não, 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 não. A gente vai conseguir sair sozinho daqui, caralho. Porra. E se tivesse só nós dois num planeta? Como é que você ia pedir ajuda? Mas daí a gente podia morar aqui mesmo? Tipo, se o planeta é nosso aqui... Não. Mas aí tem nós dois e mais polícia. E aí? Como é que você ia pedir? Não, tira essa sua história aí, caralho. Tá achando que tá num jogo, porra. É, caralho. É real, caralho. Não, ué. Os dois e polícia. Exatamente. A gente quer dar um jeito de fugir, não é não? A gente vira polícia. Que vira polícia ou a coxa? Coxa? Tu quer coxa? Eu não. Exército brasileiro. Tem cara de EB, velho. Ô, a gente não tá num relacionamento tóxico. Hum. Que é pra gente tá um do lado do outro. Ué? A gente tá no erro, eu acho. Então calma aí. E como é que é? Ué, você tem que me falar. Você esqueceu que eu te falei? É confiar um no outro e ficar perto um do outro. Não xingar o outro e achar um que o outro é polícia e um ir pro lado pro outro. Então tá bom então. Então se não era polícia não. E aí? Desconfiado pra ganhar. Tu não é EB não. Ah, então tá bom então. É isso. É isso. Antes que eu esqueça essa coxinha. Ué, 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 ué. Não era pra ter parado não? EB, EB. Não era pra ter parado não? Pode crer. Trabalhando pro EB. Tu vai morrer, menor. Eu não vou te dar o papo. Se me pagar bem. Ah. Olha aí, véi. Hum. Como é que tu fala isso pra tua namorada que tem uma quebrada, carai. Que sua vida com um bandido, pô. Mas cê acha que eu ia te entregar? Tu podia ser corrupto então? Ué, ué. Mas dá um jeito de eu limpar minha ficha toda. Tá. Eu viro polícia. Tá. Tá ligado? E aí toda vez que cê for preso, já tira virado pra cadeia. Só isso. Aí já adianta teu lado. Só isso. Tu não vai me dar informe, não vai me ajudar em pône. Ah, mas aí depende. Aí depende. Ué. Vai ser bem informe, tá ligado? Tem que ter alguma coisa de volta, entendeu? Ah. O meu amor não basta? Porra. Olha essa porra, eu não consigo passar, véi. Essa visão de relacionamento eu acho que não tá no lugar certo, véi. Eita. Não. Não falei de forma de pagar a meta. Não falei de dinheiro também só não, tá ligado? Ah, tá. É. Entendi. Entendi. Tu vendia lockpick, por que que tu não sabe usar essa lockpick, caralho? É aqui? Como eu não sei, menor? Hum, cê demora pra caralho, né? A toque a gente foi preso, porra. Você esqueceu. Que legal da conduta. Demora pra pegar todo o dinheiro, a lock é usada rápida. Demora, né? Ah, você não parou, não. Até quer pegar tudo, né? Sim. Caralho, tá por isso que a gente tá aqui, véi. Eu aprendi com o meu namorado, nunca paro, nunca cancelo, nunca paro. Bravo. É, então toma, também não vou agora. O sua casa ali na esquerda, o seu castelo. Primeira vez que eu vou preso em meses. Mas eu acho que só tá pegando em mim. Só em tu? É, tu não tá fazendo nem sombra. Código 5 é liberar tudo, né? Bala, come. Sim, é que tiro, né? Pipoco. Exatamente. E código 1? Código 1, acompanhamento, não é? Não é? Não sei. Código 2? É, acompanhamento de prioridade? Não sei, porra. Não sou coxa, caralho. Não é? Você tá respondendo tudo certinho. Como é que não é? Ah, já não sei mais nada. Ah, não sabe mais não, né? Só civil. Tá dando de doida, civil. É, tá vendo como é que pega civil? É num papo, tá vendo? Olha como é que pega policial. É num papo assim, ó. Eu fora. É, fora, né? Mais uma vez eu já sonhei que eu usei uma fármida e vou te dizer, menor. Eu fiquei gata, velho. Nossa senhora. Eu quero ver agora você botar uma farda ali agora. Nem vou ter. Ué, por que não? Deixa eu tirar uma foto. Ah, mentira que é tu, irmão. Na moral, velho. Não é tu, não é tu não, cara. Puta que pariu. Eu só te acho machucado, velho. Não, agora eu tô te... Agora você tá tranquilo, caralho. Ô, você não quer ficar a pé e prestar essa moto, não? Visão menor. Se tu me buscar amanhã aqui... Ué, eu te busco, caralho. Ó, eu tô dormindo na barraquinha então aí, ó. Caralho, aí você seria um gênio, irmão. Então vai lá, agora eu vou dormir na barraquinha aqui. Demorou, irmão. Valeu, valeu, caralho. Valeu, valeu, valeu. É nóis, é nóis. Qual a chance... Não, qual a chance disso acontecer? Eu não entendi essa não, velho. Gente, que absurdo. Ah, caralho, velho. Caralho da merda, velho. Eu tenho vontade de desmanchar essa moto dele ainda só por causa disso, velho. E agora a gente só não pode beijar comigo de salto. Hum, por que não? Pode sim. Porque tu tá batendo o meu peito pra beijar meus peitos. Ah, então eu tenho que beijar sim. Então eu tenho que beijar, eu tenho que beijar. Caria vim aqui até desistir, ó. Não dá não. Ai! Ai, meu mundo! Nossa senhora, tu ficou sem punk no chão. Nossa! Deixa eu ver. Deixa eu cuidar aqui, deixa eu ver se tá certo. Tá bom, tá bom aqui? Tá? Tá machucado? Tá machucado? Sim, tá doendo. Calma, calma, calma. Deixa eu passar um pano. Fica aí. Calma, vou passar um pano. Calma. Aí, calma. Isso. Aí, deixa eu passar um pano aqui. Calma. Calma. Esse paninho sempre tem umas paradinhas boas, pô. Tô te falando. Isso já me sai de graxa. Nada, nada. Vai falar que ela vai aliviar. Olha aí, ó. Calma. Entendi. Hoje era cirurgia no peito, hoje é... É. Calado. É, então. Aí. Aí, ó. Pronto. Doeu? Doeu a bunda? Doeu? Eu machucou a bunda aqui. É que você tá de saia, pô. E machuca mais. Sim. E eu tô achando que você vai ter outra cirurgia no hospital. Por quê? Não vou. Vai, vai ter outra cirurgia, eu acho. Não, vou medicar minha bunda, velho. Tem médico pra passar pomada na minha bunda? Você não vai pra hospital, não. Deixa eu levar pra casa. Eu tô dói, velho. Em casa eu cuido lá, pô. Eu tô muito... Passa um metiolate, alguma coisa. Pede a pomada pro médico, então. Não. Não, não, não. Tá coçando? Não. É verbo. Ai, minha bundinha. Não, tem que botar, tem que botar metiolate. Não, não. Metiolate. Aqueles antigos, tá, doutora? Só tem desses antigos. Não, não, não. Não, não. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Ai, ai, ai. Tem que trocar, tem que trocar. Ai, ai, ai. Assopra, assopra, vida. Assopra. Tá, tá, tá. Bom, se tinha algum bicho aí de infecção, já morreu, já. Não, pode deixar. Pode deixar que hoje quando a gente for dormir eu vou ficar só assoprando. Não posso sentar, sentar mesmo? Não, não. Ai, vida. Não foi hoje. Ah, qual é, doutora? Porra. Até tava quase indo, doutora. Obrigado pelo informe. Não, mas aí... Quase caindo hoje. Porra, doutora. Esse daí é de doida, porra. É, não vai dar, amor. Fica pra próxima. Tinha que haver um doutor. Que doutor o quê? É que a mão de doutor é mais leve. O quê que é? Médica tem a mão pesada. É isso, é isso. Ó, médica mesmo. Acabou, acabou. Entendi. Pô, de doutor. Oi, doutora. Eita, tem doutora em serviço? Deixa eu ali a recepcionar porque não tem... Como é que é? Fica aqui. Ué, ué. Aqui. Não tem ninguém ali pra atender. Eu já limpei o hospital. Vou tirar esse salto, vou te furar teus olhos com o bico de salto. Não tem ninguém pra atender o hospital. Eu limpo aqui, então já... Não vai enxergar mais ninguém se tá saindo aqui. Tu não sai dessa porta. Bom, tu escutou a doutora, né? Direto pra cama dormir fofo. Exatamente. Nada de sentar. Exato. Mas pra dormir mais fofo, como que é? Cê sabe. Dormir bonitinho. Então... Tu vai ter que dormir um pouquinho... Acho que hoje tu vai ter que dormir no sofá, vida. Não, não, não. Pra não encostar e acabar me machucando, meu dodói. Não, não, porra. O jeito mais fofo que tem é de conchinha, porra. Aí fica. Eu encostando tu então, porque no caso minha bunda tá machucada. Gente, tô muito mal agora. Me segura. Tá de paraquedas. Lógico, caralho. É aqui mesmo que a gente pula. É aqui, é aqui. É aqui. É só aí. Eu vou cair! Deu ruim! Deu ruim! Deu ruim! Deu ruim! Deu ruim! Calma! Ai! Ai, cara... Ai, calma... Tô muito nervosa, meu Deus. Calma! Como que ela tá viva, cara? Nossa, mas ele podia trocar essa roupinha dele, essa bermudinha dele, aí tá foda, agora é a vez dela ficar falando, essa trouxa do caralho, agora eu fiquei pensando, já pensou se esse moleque crescer e ficar feio, vou dar um pé nele, é né, vai, vai, vai falando, não consegue ouvir, mas olhando ele de perto assim, é meio assustador assim, se eu crescer e ficar feio, fiquei preocupada agora, Ai caralho, mas não, tira essa bermuda do couro, vem com essa bermuda, pelo menos uma camisa, ele arrumou outra agora, ai caralho, magrinho também, né, podia comer um pouquinho mais, só um whey protein, vou responder essa aí daqui a pouco pra você, calma, 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 Vamos dar um relaxante muscular aqui, tá bom? Tá bom, doutor, pode ir lá, tá, obrigado, tchau, beijo, só que você não precisa sair também, tá bom, quer? Ai, o doutor, eu também tô doido aí, não, ela fica aqui, doutor, não, 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 levamos ali, aquele ali de bermuda branca ali, levamos pro mato, Eita porra, olha aí, ó, você lembra que a gente viu uns motoqueiros lá? Olha aí, era eles, com ele, a gente viu vocês namorando lá, meio da moita, ele passou por vocês, cara, passou, 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 Porra, aqui tem a doutora pra saber se eu tenho alta, eu te dou alta, tu vai ficar aqui no hospital, ué, mas ela que tem que liberar, eu libero, e quando andando essa porra sou eu, caralho, ela vai liberar pra você, menor, é o que ela tá falando, né, então ela tá esperando, calma, Como não, doutora, porra, você é burro mesmo, porra, você se sente bem já, vida? Ah, agora então, calma aí, vou te ajudar, agora então, Se eu falar pra vocês, que a doutora é bastante gente, meteu o peito, ela balança, agora tá melhorando, agora sim, agora sim, as coisas estão voltando ao normal, calma, Tudo pela saúde, né, é isso, 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 muito obrigado, pariu, pariu, eu vou me machucar de novo, acho, é isso que é falar, menor, E é só no matinho lá com nós É só no matinho com nós lá mesmo Vamos parar e arrombar Vamos ali menor, não vai nem ver tanto Vambora, vambora, sai de perto desses arrombados aqui Vambora Ai eu preciso deitar agora Isso eu só quero dormir Para de machucar A culpa foi de que? Eu não sei nem o que aconteceu Não vou comer não, ela tá acabando com você Ah então A porra menor A camereche tá ali ó Onde? Tá com dor ainda Parece que eu tomei uma sequência Sequência de porrada Você também não tem que tomar banho não? É verdade né Tem que tomar banho Carai, aí sim Checando aqui Tava olhando até os músculos Caralho, pra ver se meu braço tava doendo Na toa, tá ligado? Entendi Vira aí que eu lavo Tô subindo Ai, me lavei Ai Dói né A água dói Dói demais Não, mas não é água não É o que? É porque eu acho que não sei o que aconteceu comigo Mas todo mundo dolorido, entendeu? Entendi É, tu deu uma boa numa rolada Ah, então foi bom então Ué Não, mas rolado se não foi bom Ué Tá Ué, é você que tá falando Deixa eu ver, deixa eu limpar aqui calma Ai, calma Ai, ai, ai Calmei Assim fica melhor pra limpar, calma É, calma As costas né Calma Ué, calma Tô limpando as costas aqui Entendi Aqui ó Mas tem que limpar mais pra baixo também Porque senão fica meio... Perna né Perna né Fiquei meio ruim Aí 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 Pronto Deixa eu lavar aqui Aí tá vendo ó É natural mesmo Ai calma mano dói É natural mesmo viu ó Não mudou de nada De ontem pra hoje ó Tá igual? Tá igual Tá igual Então não é silicone Ah não é não É seu mesmo Aí Ai tá, melhor não esperar por aqui Tá bem tomado Tá bom Ai Tá, tá Vamos dormir Vou me enxugar na cama mesmo Aham Boa noite Ué, tá beleza É isso aí Então tá bom então né Ai não, só queria ver se eu tava na posição da cama É isso Para Ah, boa noite Tá Pera outra mão Porque vai dar saudade Ah é Eu sei Boa noite vida Boa noite Boa noite Boa noite